a galera ter disciplina e foco. Eu sempre usei uma frase e vou repetir ela acho que o resto da minha vida. De manhã me levanto pra vencer. Levante-se de manhã pra vencer as suas batalhas diárias. Se você colocou como meta que você vai passar no concurso da PF, no concurso da PRF, do DPEM, da PM, não importa. Levante-se pra vencer e faça de tudo pra você chegar àquele seu objetivo. Tenha metas claras, objetivos definidos e além disso tenha muita, muita, muita disciplina. Eu sempre fui muito disciplinada sempre me dediquei também à parte física, né, Evandro? Que agora o pessoal vai ficar focado, 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 focado. Cara, você chega assim no final do dia você tá cansado, você tá estressado. Chegou um momento que eu estudo a gente saía da aula do presencial e eu ia pra academia à noite, 11 horas da noite. Aí você dá aquela relaxada, você corre malha, faz o teu treino específico pro concurso pronto, chega em casa na paz e fala cara, eu fiz tudo que eu tinha que fazer nesse dia. Então, assim, não estude além do edital, não estude mais o que os professores estão falando. É aquilo que o Leone falou, não estudar mais, não estudar menos. Eu nunca, eu pegava o material, eu só estudava aquilo. Gente, parecia aquele, como chama o burro de carga, né, que fala que você coloca o negócio aqui, ó, e vai, tum, tum, tum. Você vai falar isso, é isso. Você vai falar aquilo. Ah, mas tem a teoria. Gente, eu não quero nem saber, eu nunca li um livro de doutrina na minha vida. Nunca li um livro de teoria que não fosse específico pro concurso. Só li apostila, texto de lei, exercício e simulado. Se eu conseguir, se eu passei, vocês também conseguem, vocês também vão chegar lá. Qualquer um chega, é só ter persistência, disciplina, organização, que tudo dá certo no final.